Os desmossomos, pessoal, eles são formados por duas placas densas que conectam células vizinhas. Então isso é uma junção intercelular, tá? Está conectando células vizinhas de um tecido. Qual é a função dos desmossomos? Promover a adesão intercelular, a adesão entre as células. Essa adesão é permitida pela interação entre determinados tipos de proteínas que constituem os desmossomos e os filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários vocês também vão entender melhor quando falarmos de citoesqueleto, mas eles estão representados aqui em rosinha, tá? Existem filamentos proteicos chamados de filamentos intermediários, eles estão dispersos nas células. Esses filamentos se ligam a essas placas densas que formam os desmossomos e ocorre então interação entre as células e a adesão. Então, pessoal, tem uma outra estrutura que é chamada de M-desmossomos. Por que M-desmossomos? Porque é metade, né, de um desmossomo. Olha aqui, apenas uma placa densa que está presente formando essa estrutura. Qual é a função do M-desmossomo? Promover a interação da célula à sua base, ou seja, a sua lâmina basal que está representada aqui em azulzinho. Então, desmossomos, união, adesão entre células, M-desmossomos de uma célula à sua superfície basal, ok? M-desmossomos.